E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, uma trollagem. Isso mesmo, galera! Hoje eu tô aqui pra fazer uma trollagem e é nada mais, nada menos do que com a nossa visitante, a Camila. Galera, a Camila tá passando uns dias aqui em casa e hoje, mano, eu vou pegá-la no pulo. Hoje eu vou trollar a Camila colocando pimenta na calcinha dela. Vocês devem estar se perguntando como que eu vou conseguir fazer isso. E eu vou explicar aqui pra vocês o meu plano, tá ligado? Eu vou explicar o meu plano. Ó, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que a Camila tá tomando um sol ali na piscina, deitadona no unicórnio, né, mano? Eu não sei que pira que mulher tira, que esse negócio aí de ficar tomando tanto sol, tá ligado? Porque sol queima, sol deixa o corpo ardendo, mano. E enquanto ela tá ali, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou lá no fundo, eu vou bem quietinho, né, como se eu não estivesse gravando nada. E eu quero sabotar a calcinha dela, né, porque a roupa dela, mano, eu acredito que esteja lá no fundo. E enquanto ela estiver ali tomando sol, eu vou lá no fundo e vou colocar pimenta na calcinha dela. E na hora que ela sair da piscina, meu amigo, ela vai colocar essa roupa, né? Provavelmente ela vai colocar essa roupa. E é aí que o bicho pega, mano. Eu fiz essa trollagem uma vez com uma amiga minha e, mano, ela entrou em desespero, porque parece que a sensação é de que, tipo assim, dá um calor muito grande e uma certa ardência. Não dá aquela ardência igual dá no paladar da gente, parece. Mas é bem assustador e, geralmente, mano, se for menina, fica muito assustada, muito mesmo. Então vocês já viram que a ideia não é nada mal. Já vou pedir a ajuda de vocês deixando o like nesse vídeo. Vamos bater aqui 60 mil likes pra mim continuar com as trollagens aqui no canal. Se você quer trollagem, se você quer zoeira, se você quer muita loucura aqui no canal, deixa o like, deixa o like mesmo, porque eu sei que vocês querem mais vídeo igual esse e eu trago muito mais. Agora minha missão vai ser a seguinte. Vamos sair daqui do quarto, vamos descer lá embaixo pra gente começar a preparar as coisas, tá ligado? Porque logo, logo, ela vai sair da piscina. Igual eu falei pra vocês, a reação dela, mano, a gente vai descobrir como que vai ser na hora que ela sair da piscina. Então a gente tem que pegar ela bem no jeitinho ali, tá ligado? Pra que não dê nada errado, galera, pra que não dê nada errado. Deixa eu achar aqui a pimenta. Cadê a pimenta? Pode ser essa, né? Isso, molho de pimenta sirichacha. Eu nunca vi esse molho de pimenta na vida, mas vamos esconder ele aqui, tá ligado? Vamos esconder ele, vamos lá no fundo, né? E na hora que ela vacilar, mano, eu coloco a pimenta na cozinha dela, tá ligado? Vamos passar aqui, fingir que eu tô gravando um vídeo normal. Mano, olha que dia bonito, galera, olha que dia bonito, um solzão, é disso que eu tava pisando aqui nessa cidade. Fala aí, Camilo, fala aí, não tá precisando de um sol aqui? Nossa, tá. Meu Deus, velho, meu Deus, o unicórnio aqui reviveu das cinzas, tá tomando um sol na piscina. E é isso, mano, o dia tá lindo, maravilhoso. Vou mostrar aqui a Minimoto pra vocês que eu tava falando, né? Ih, cadê a Minimoto? Vamos achar a Minimoto aqui, mano? Minimoto tá aqui no cantinho, aí a Minimoto tá aqui. E agora, deixa eu parar de disfarçar, deixa eu falar com vocês, mano. A roupa dela tá aqui nesse balcão aqui, ó, tá aqui em cima. Olha aqui, tá bem aqui, mano, do lado do nada. Tá aqui, tem uma camiseta, uma calcinha e uns shorts, tá ligado? Vai dar certinho, mano, ó, vou pegar isso aqui. Vamos aqui no banheiro, vamos aqui no banheiro, vamos aqui no banheiro. Mano, ela não pode desconfiar. Tá vendo isso, tá ligado? E eu dei a desculpa ali que eu tô vendo o bagulho da Minimoto. Então, essa é a desculpa que tá rolando aqui. Eu acho que ela não percebeu, ela tá ali na piscina ainda. Não sei se vocês conseguem ver o pé dela ali, ela tá lá se divertindo, beleza, deixa ela lá. E vamos preparar aqui o nosso item da trollagem, não é mesmo? Mano, é essa aqui, assim, é... Meu Deus, é o tamanho disso, mano. Parece criança, tão pequena. Como que pode? É, 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 é... Pimentinha, mano, pimentinha. Tchiii... Vamos colocar aqui Vamos jogar aqui Isso está entupido Nossa senhora É forte mano esse aqui dentro Nossa, vamos colocar aqui Por favor Mano, não sei se ela vai ver, tá ligado? Vou passar pra cá, passar pra lá Isso aqui, pronto mano Essa é a calcinha Mano, eu só não sei Se ela vai conseguir ver, tá ligado? Que está com pimenta Tomara que não, né mano? Tomara que não Mas agora eu preciso colocar Lá de volta, lá onde eu achei E esperar o que merece Esperar, tá ligado? Então Vou guardar essa calcinha aqui, vamos colocar ali Juno com a roupa dela, vou dobrar certinho E vamos esperar ela sair da piscina Pra colocar isso aqui Galera, ela vai pirar, mano Então ó, já se inscreve aqui no canal Deixa o marcado, sério Porque mano, ela vai ficar muito brava comigo Muito brava mesmo Tá preparada? Vou colocar aqui no meio, né? Vou colocar aqui Vou colocar aqui por cima E agora o que nos resta é esperar Igual falei pra vocês mano, a mini moto ali Tadinha, ela tá precisando De umas reformas Fala aí Camis, chegou a andar na mini moto ali ou não? Não Não Qual a mini moto? A vermelha? Não Não Sério? Tá afim de dar uma volta na rua? Vamos Vamos Sério? Sério é, se quiser eu deixo você andar na rua com ela Eu quero Vamos Só vou montar a roupa então Tá bom? Tá, pode ser ué Ai, eu já não sei mano Ó, pera aí então ó, vai se trocando aí Que eu vou lá em cima, tá? Tá bom Só ver aqui o que, o jeito que tá a mini moto aqui Porque Nossa, eu preciso ver isso Eu vou lá em cima Eu vou deixar essa câmera gravando escondida Tô na esquerda a janela, tá ligado? É isso Tô tá ali Deixa o que Deus quiser Deixa o micão Deixa o micão Vou deixar ele no mesmo Nossa, meu almoço quente, meu Deus, ai! Ai, meu Deus, oh! Que calor? Ai, que calor! Não, que do céu! Está quente! Hã? Tá quente! Quente o quê? Ai, ai! Que do céu? Não, não sei, tá queimando! Tá todo queimando! Que foi? Aê! Hã? Que que tá quente? Aonde? Aonde? o seu negócio tá quente é porque hoje o que aconteceu porque eu tava gravando meu blog o que que tá quente o que o que tá ardendo que coisinha defina coisinha sua calcinha tá ardendo muito quente como assim o que aconteceu ué ué mangueira para quê que aconteceu mergulha que aconteceu qualquer sensação queimando mas queimando tipo como o que aconteceu que estou preocupado tá quente aí o que mano do céu não eu vou ligar o que aconteceu a coisinha tá queimando meu deus o que que tá queimando galera galera tá se lavando ali com a mangueira tá se lavando com a mangueira tá enfiando a mangueira lá no negócio lá pra lavar ver se pode esse bagulho mas é sensação tipo de pimenta não tô perguntando é tipo pimenta então deu certo que eu fiz eu te aconselho eu te aconselho a correr para a piscina e ficar lá porque tem pimenta na sua calcinha não tô com a câmera corre para a piscina não vai passar tem que ficar na piscina tem que ficar na água quanto mais tempo você ficar na água melhor fica aí com o jet bob aí ó pode tirar ué camila caiu na minha trolagem caiu na minha trolagem coloquei pimenta na sua calcinha coloquei pimenta mas relaxa você vai passar bem aí galera manda um abraço para ela e a pimenta na calcinha deu certo mano não achei que dá certo achei que ele ia ver mano você não viu você não viu nada você nem olhou a calcinha antes de colocar isso por isso que eu falo olha tudo que você tá vestindo antes né ela não olhou a calcinha mas tava vermelho pra caramba velho tava vermelho pra caramba e você não viu mano que doideira deixa aí nos comentários a opinião de vocês ó vou deixá-la aqui mano se curando tá ligado né pra ela parar de ficar tá saindo fumaça parece aí de você e mano é isso né vamos ajudar a camila aqui ela vai ficar ali na água logo logo passa isso aí ou então você tira a calcinha camila tira pode tirar vai no banheiro lá e tira e bom rapaziada vou fazer o seguinte né vocês não queria trolagem vocês não queria doideira então toma se vocês quiser mais 60 mil likes não é nem 50 a mais vamos aumentar essa meta de like vocês quer que aumenta a loucura dos vídeos vai ter que aumentar o like aqui o bagulho vai ser doido mano voceando esse vídeo por aqui mas amanhã eu tô de volta não esquenta a cabeça tem vídeo novo todo dia meio dia e 6 horas da tarde passa lá no meu instagram me segue segue a camila também e passa na loja que tá aqui no primeiro link da descrição e garante aquela camiseta do canal em bom por hoje é só muito obrigado todo mundo e até a próxima e aí